Tartarugas Ninjas Tartarugas Ninjas Tartarugas Ninjas e apoiando Stockman com seu grande invento, porém não é isso que realmente ele quer, há outro interesse por cima disso, Emperor descobrindo isso, começou a correr perigo e decidiu fugir, Stockman então pediu para que seus monstros fossem até essa mulher e acabassem com ela, e foram parar exatamente nos esgotos, próximo a casa dos tartarugas ninjas, e a gente começa o nosso confronto. Pois então, partimos então, os tartarugas começaram a ouvir barulho, e foram averiguar que barulhos seriam esses próximos da casa deles, e constatamos que ratos vinham deste lugar. Bem, todos esses monstros aqui aparentemente estão vindo em procura de Amplio, então vamos lá destruir todos eles, e vamos aqui fazer um peito fino nos esgotos, para ver o que a gente vai descobrir aqui, ver se a gente encontra a Amplio Neo, afinal de contas ela vem fugindo, porém os tartarugas ninjas não sabem que o motivo pelo qual esses monstros estão aqui é porque eles vieram seguindo Amplio, e foram os mesmos monstros que destruíram sua antiga casa que eles viveram por mais de 15 anos. Interessante né? Então vamos lá, vamos seguindo aqui. Aí os esgotos são várias bifurcações, ó posso ir para qualquer lado, aí é uma questão de você talvez repetir o game, né, de muitos lados, vai saber o que tinha, eu vou aqui na minha intuição, cara, tá no hard então assim, os bonecos demoram para morrer, além de demorar para morrer, eles são bem mais espertos cara, bem mais espertos em ficar ligado, cada movimento, cada frame aqui, de cada personagem, como se fosse um jogo de luta mesmo, tá ligado, ó, que eles podem jogar as coisas ali e destruir a gente para não ficar de olhos, o maneiro que não é aquele game que você escolhe um dos tartarugas só e joga não, você escolhe vários, mano agora se liga aqui, estou num túnel aqui mano, uns esgotos passando aqui do nada velho, estou aqui de boa, vem uns mísseis aí, e eu corto os mísseis facilmente com a espada aqui mano, quem lançou esses mísseis, essa é a pergunta, não tem muita lógica esses mísseis aqui não, não tem muita lógica não, mas vamos seguindo, até então que vem esses bichinho aqui, beleza, agora os mísseis, eu hein, vai ficar guardado aí para aquele vídeo nosso de coisas sem lógica nos games, saímos aqui mais bandidos, até então outra coisa que também não deu, ficou muito claro é que nós estamos enfrentando aqui uns malandro aqui, né, só que acontece, o Stockman ele pediu que os ratos perseguissem não que os vagabundo aqui, né, também ficou meio sem lógica aqui, mas vamos seguindo, já estou aqui uns esgotos, botando pressão, olha lá, o cara todo tia mano, maneiro, joguinho top tá galera, você que tem o seu celularzinho aí ó, consegue emular o seu Game Boy Advance, é um bom game, tá galera, é um bom game, sai, vou ficar esperto, tá no hard, tá no hard, eu perdi sangue ali porque você usa o golpe especial, né, como todo jogo de bit em up, quando você usa o especial você acaba perdendo life, vai pra lá cambada, ó, caraca no reflexo um garoto e um bomba de performance, vai pra lá cair, vai para lá cair, vai pra lá cair, vai pra lá cair, vai para a bola cair, ó, que pena, vai pra lá cair, ó, que pena, ó, que pena, né, qual que a espada que ele continua aqui, tá no alívio do barato, né, vai para ali para a boca dentro do buraco, fechou a boca de novo, de novo, corredorzinho aqui, o diamante ali, diferenciado. Vamos lá. Olha os vagabundos ali. Vamos lá. Vamos dar a ampla. Esse é o ato 1. Vamos completar o ato 1 aqui com muita desgraça. Com o Leonardo. Depois eu trago o próximo episódio, o ato 2. Tome. Ô, diabo. E zerar no rádio pra ver o que vai aparecer, né? Tem coisa diferente. O cara tá ali só jogando negócio, mano. Sai daqui, desgraça. Os caras com... Mano, os caras... Mano, os caras com uma bomba, velho. Se liga, o cara desse tamanho vem com uma bomba na mão pra jogar em mim, velho. Olha lá. Dinamite, mano. Quem vai atacar uma pessoa com dinamite? Olha lá. Quem vai jogar dinamite pra acertar um ninja? Mais uma coisa, nada a ver, né, mano? São as doideiras do jogo, né? Esses bichinhos aqui têm a vista. Esses bichinhos aqui faz sentido. Esses são mesmo joadinhos, parecem os tatuos. São os tatuí da praia. Tá bem, gente, ó. São vários. Sai, filho de uma rapariga, velho. Aí, ó. Encontramos a moça. Vamos pegar ela. E levar ela de volta pra nossa torta. Eu vou explicar pra vocês o que que eles falam aqui. No mesmo esquema que eu fiz no começo lá. Pois bem. Embraer eu acho que teve um sonho estranho e que tartarugas gigantes estavam, né, ajudando ela. E de fato, é verdade. Ela percebe que ela tava fugindo dos robôs e dá de cara com a tartaruga. O que acontece é que ela fica assustada quando encontra todas as tartarugas ninjas, né? E ela fica mais assustada ainda quando dá de cara com o Mestre Splinter. O que faz pra que ela desmaie. Depois de tudo ser resolvido e ela ter acordado aí e entendido como é que funcionam as tartarugas e tudo mais, toda a história. Eles contam pra ela que Stockman destruiu o seu antigo lar. E ela fala que depois que ela descobriu o plano de Stockman, né, que é usar aí os bichos pra roubar, ele começou a perseguir ela. Pra tentar eliminar ela. E aí eles têm que voltar lá no laboratório e acabar com o plano de Stockman. Porém, pra chegar lá, ele tem um sistema de segurança muito forte naquele laboratório. Eles decidem então ir pelos esgotos usando aí o seu transporte aí irado que vocês vão ver como é que funciona. Então não vão ali caminhando com esse carro até a entrada do laboratório pelos esgotos. E em alta velocidade seguimos então pelos esgotos. Estão vários monstros aqui atacando a gente e é uma fase bem complicadinha porque eles se movimentam muito rápido, cara. Você tem que ficar ligado aqui, ó. Tem que ficar muito esperto porque, mano, tem bicho pra caramba. Eu tenho ali três bombas que é bom eu guardar essas bombas aí pro paredão. Vocês vão entender mais lá frente. Galera, pra poder eu conseguir passar aqui sem tomar dano, sem morrer, a gente fica treinando aqui, né? Bastante. Conseguindo, ó. Eita, porra. E o jogueiro é muito gostoso, cara. Muito gostoso. O replay dele é legal. Como tá no hardcore aqui, parceiro. É, mano. Treinei esse ato aqui bastante pra não fazer feio com vocês aqui. Bora. Olha que da hora. Já sei onde vai vir os bichos, né, mano? Então fica mais fácil. Tô esperto. Ó. Aqui eu pego geral assim, ó. É. Bom demais, velho. Bom demais. E como é o ato 1, né, o Leonardo que tá guiando. Agora, eu não sei se eu pegasse que o Rafael ou o Donatel eles também viriam aqui no ato 1. Na mesma fase. Não tem essa... Se você jogou aí e começou com a tartaruga diferente, deixa nos comentários. É a mesma fase com a tartaruga diferente. Aí está ali, né? Ó, aqui, ó. Aqui é um paredão se lazarenta. Aqui eu vou usar a bomba daqui a pouco. Destruir bastante aqui. Aí, usei uma bomba. Mais uma. E mais uma. É, não deu muito efeito não, galera. Eu vou usar a bomba pra matar os bichos, né? Seria melhor. Tá bom. Mano, se liga, o Sartaruga Dish tem um carro que tem a tira e joga bomba, parceiro. Ainda é mais fácil acreditar nisso aqui do que aquele míssil que veio nos esgotos do nada, né? E Nova York não é uma cidade grande. Então, assim, as galerias lá são gigantes. Então, andar com transporte por baixo é normal. Normal. Hehehe. Vamos destruir tudo aqui, parceiro. Rapaz, estão brotando da onde? Tipo, o Stockman mandou, mandou o estoque dele todo, né? Pronto. Ato 2 completo com sucesso. Vamos pro ato 3. Salvando. Vamos lá. Bem, Stockman tá aqui rindo porque tudo que ele planejou em usar os seus ratos pra poder invadir o sistema de segurança dos bancos e jogaerias e roubar tudo está funcionando. Ele deseja tomar tudo, todos esses bens pra ele. Porém, isso era um plano executado pra outra pessoa. O que acontece? Em determinado momento chega aqui um Zemané e pergunta se o plano está seguindo conforme foi tudo combinado. E ele diz que sim. Afinal de contas ele está trazendo recursos para o mestre dessa pessoa aí. Então, o plano está saindo conforme eles desejaram. mas parece que Stockman quer dar meio que um pulo do gato aí, né parceiro? Pulo do gato. Mas então, do outro lado nós temos aqui os sataruganismos que conseguiram chegar próximo ao laboratório. Aí eles estão decidindo o que eles vão fazer. Bem, o Ocaba é altamente protegido, então tem segurança nos esgotos e segurança dentro do laboratório. Como a Amplia trabalhava lá, ela poderia entrar e conseguir abrir as portas do laboratório de pesquisa para os tartarugas. Então, o objetivo seria que ela entrasse e invadisse o terminal, o computador e abrisse as salas. Principalmente as salas de pesquisa que ela já trabalhou e conhece bem onde fica. Para isso, os tartaruganismos precisam se filtrar de forma bem inteligente e não chamar atenção acabando ou chamando atenção acabando com todo mundo lá e acabando com a segurança do local e fazendo com que Amplio chegue até essa porta. Então, o objetivo principal é levar Amplio até a porta para que ela abra e a gente consiga entrar num laboratório de pesquisa. Então, eu acredito que como eu estou com o Leonardo, vai ser na porrada mesmo. Ao chegarmos aqui, nos deparamos com ninjas diferentes dos bandidos que encontramos com os esgotos. aí eu pergunto quem trabalha para quem aqui. Não dá para entender. Todos nós sabemos que esses ninjas aqui são característicos do clã do pé que é do destruidor. E esses caras aqui careca parecem ser realmente guardas aqui de estoque. Também jogam granadas e bombas diferenciadas. Bem, esse laboratório de estoque, então, podemos esperar aqui. Ô rapaz, os caras armados com tiro e tudo mais. legal que os bonecos mudaram, né? Isso é interessante. Eu gosto de jogo assim. Olha, os caras atacando. Tem que ficar esperto com o laser que ele é pequenininho, galera. Pequenininho, você só vê a luz passando. Toma, careca. Desce o elevador. Você mata o cara e o elevador ativa. Interessante, interessante. Olha lá, olha lá a fábrica. Tudo sendo produzido, os ratos. Então, vou batendo nos ninjas aqui e vou recapitulando a história. Os tartarugas ninjas estavam de boa na sua casa, ligaram a TV e viram no noticiário que estoque estava produzindo ratos aí para ajudar as pessoas em suas tarefas diárias. só que Apple descobriu que esses ratos que os mesmos que destruíram as casas dos tartarugas no passado faziam parte de um plano de roubos, roubar toda a questão da segurança dos bancos para que ele conseguisse recursos para o chefe do 1, aquele camarada imbecil que apareceu conversando com ele, um grandão. só que Stockman pelo jeito aparentemente quer dar o golpe no seu intermediário, no seu contratante na verdade e ficar com o dinheiro tudo para ele. Foi o que pareceu, mas uma parte parece que foi entregue. Vamos ver o que vai acontecer aqui. E o que nós vamos encontrar aqui? O que Stockman de fato esconde no seu laboratório? Mais ratos gigantes? Será? alguma máquina diferenciada? Vamos descobrir. Esses são os mistérios do game. A historinha que eu acho massa nos games é a história. Galera, eu gosto de uma história boa. Se você que curte o gameplay, nosso canal tem várias histórias contadas aí, galera. Várias, várias, Vamos ver tartarugas aqui hoje. Atul Leonardo. Mas é uma produção de ratos sinistra, cara. Até que eles são fáceis de destruir, Você dá um tapa só. É um hit aqui, Só que é muito, né? Tem que ser ninja aqui pra eles não agarrar a sua mão. Ó. Manda um empurrão aqui e dá uma separada na cabeça dos bichos. Invadindo, A gente tá invadindo as salas dele pelo sistema de ventilação também, né? Aparecendo ali uns buracos que estão entrando. Cara, que joguinho maneiro. Aí que eu falo pra vocês. O cara tá querendo jogar um jogo novo aí, um jogo mais pesado, caro. joguinho aqui, mano. Se passar o tempo, que delícia. Tomando aquele cafezinho, curtindo uma gameplay aqui, ó. Jogando um pouquinho. Bom demais. E, ó, cara, eu sou fanzásco do Sassarugas Ninja. Me amarro, meu. Vamos lá. Ó, olha lá, produção de rato. Caraca, é muito. Ó, pra subir no lugar aqui é diferenciado, hein? Ou era pra subir aqui mesmo? Ou não, né? Ali embaixo tem um lifezinho. Lá vem mais. Olha a produção de rato. É muito rato, meu. Aí se liga, o cara tem dinheiro pra produzir esse monte de bicho e tá roubando os bancos pra mandar dinheiro pro seu contratante. Não faz sentido, não, né? Realmente não faz sentido. É uma fábrica aqui, extremamente moderna. Deve levantar uma grana bonita pra poder manter ela funcionando. Olha o tanto de gente na fonte de pagamento, ó. Olha o quanto de segurança. rapaz, é muito segurança. Tome. 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 As bombas. Tome. As bombas não tem barulho não, galera. Vocês viram? Explodiu-se em silêncio. Uma porta vermelha, hein? Ih, rapaz. A porta vermelha é sinal de perigo. Vem cá, seus lazarentos. Sobe aqui. Sobe aqui. Tome. O cara desceu, eu vou subir aqui, viu? Esse aqui é perigoso, ó. O cara tá armado. Oi. Vem cá, peste. Aí. Todo jogo tem uma setinha, um lugarzinho pra você ficar ali de boas, ó. Que delícias. Olha, eu vou ter que ir lá. Vou lá. Vou lá. Subiu. 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 Isso, isso aí. Subiu, galera. O peste morreu, não. Tome. Agora morreu. Só você. Ô, desceu e subiu. Tome. Pronto. Vamos entrar na porta vermelha, Porta dos desesperados. Tá, passamos de fase. Ato 3 cumprido com sucesso. Vamos para o ato 4. Bem, quando nós chegamos aqui no centro do laboratório, né, é onde a EMPR conseguiu aí, de certa forma, abrir o sistema e a gente teve entrada, a gente encontra o Stockman, que ele já logo fala que nós somos intrusos e viemos roubar os segredos dele. Pergunta se a gente quer isso, né? E ele fala que não vai deixar que a gente leve nada vivo. Mas, enfim, entramos aqui, ele esperto ali, se assusta com as tartarugas, né? No caso, também, ele também não sabia da existência dos ninjas tartarugas. e ele também fica assustado ali e fica impressionado com os tartarugas. Além de ser tartarugas mutantes, são falantes, né, mano? Falando. Aí é mais complicado ainda. Aí ele se assusta com ele e o Doantel até que tem um certo interesse no estoque porque ele é um engenheiro, né? E poderia ter usado toda a sua inteligência em coisas benéficas, não maléficas. Mas, enfim, conversas à parte, ele não se importa com as tartarugas e vai mandar dissecar ela para estudar elas depois. E como que ele vai dissecar as pobre criaturas mutantes? Ele vai usar a sua tecnologia a favor contra os tartarugas que vieram aqui para acabar com os planos dele de produzir mais ratos. Sinistro, não é? Pois é. Então, vamos para cima desse lazarento acabar de vez com ele. Mas, olha o que ele tem de surpresinha para nós. Ele mete o pé e deixa o seu rato gigante. Galera, é um boss chatinho no seguinte sentido. Muito life, né, mano? E para vencer ele aqui é assim, ó. Sai correndo, bate e volta. Oh, desgrama. Essa mão dele é perigosa. Sai correndo, bate e volta. Olha lá, ele dá uns giroscópios ali, ó. Vem cá, ó. Veste. Ó. Tome. Olha lá, giroscópios. Está ligado nos giroscópios? Nossa, primeiro boss de hoje. Primeiro boss do game, na verdade. Olha lá, mais uns giroscópios. Eita, corre, corre, corre. Vamos lá. Vai de novo. Opa, errei. Agora sim. Tome. Está vendo? Ele é, ele é bem chatinho, galera. Tome. Tome. Aí. Ah, eu mandei meu especial lá, perde life. Oh, mandou uns bíceps agora. Eita, porra. Usou especial para acabar com ele. Desgraçado, acertou. Acertou, O míssil está eleguiado, parceiro. Agora você dá onde vê os míssil. A senhora começou a pular, ó. Corre, corre. Eita, calma. Três por linha lá. Foi dois agora, foi dois. Tome. Agora eu estou com bem, agora eu com bem. Boa. Eita, foge. Ai, desgraça. Ai, fudeu. Corre. Dois, corre. Ai, ai. Quase. Oh, meu irmão. Ah, só na cabecinha mesmo, rapaz, só na cabecinha. Aí, só aqui, ah, moleque. Pronto. Destruímos a máquina de Stockman. Ato 4 completo com sucesso. Bem, após vencermos tal batalha, nós vamos para casa e, né, um brinde aos campeões, e aos vencedores, lutamos nessa batalha. Seria a nossa primeira missão no jogo, foi exatamente conseguir salvar a Ampio e acabar com os pontos de Stockman na produção dos ratos, que realmente, como diz ali Donatello, eram um saco. E nós fomos demais, segundo Ampio O'Neill. agora eu te pergunto, galera, o que que vem depois? Qual era, quem era o contratante? É óbvio que a gente já sabe, né, que é o contratante dos tartarugas, dos, do Stockman. Por qual motivo, né, essa é a parada. Por quê? Vamos tentar descobrir aqui agora. Stockman não foi preso, ele meteu o pé, ele fugiu e foi até, né, conversar com Oruko Saki, acho que esse é o nome do destruidor, né, que, os, os papel dele de financiar, é, o, o trabalho do, o dinheiro pro destruidor, tava dando certo. Porém, o destruidor não aceitou, é, com que ele tivesse falhado no processo, e mandou puni-lo. Chamou ali o grandão, pra punir o cara, porque, o, Oruko Saki, não aceita, é, não aceita derrota. O cara é, é ninja meu, raiz, ninja raiz, e agora vamos ver o que vai acontecer no próximo episódio, meu galera. Não, não deixe de deixar aquele likezão pra gente, e no próximo episódio a gente traz aí o ato 2, é, vamos continuar aí, vamos ver, o ato, o ato, tem um ato, ó, são, são vários atos aqui, né, com, com Leonardo, mas o ato, o ato 1 com Rafael, a história com Rafael, vai ser no próximo episódio aí, beleza? Tamo junto, até a próxima, não perca aí, mais uma história aqui no canal, os Tartarugas Ninjas, e esse mistério aí, do Destruidor, o que que ele planeja? Valeu galera, fui! Tartarugas Ninjas, Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma